Olá pessoal, tudo bem? Então hoje eu trouxe para vocês mais um diário aí da construção do meu estúdio de maquiagem. Então eu mandei colocar as cortinas, mandei fazer elas de voal branquinho com um blackout ali, né, para proteger mesmo do sol. Quem fez as minhas cortinas foi o pessoal da Cortina Simone, aqui de Guarapuava, e eu super indico o trabalho deles, eles são excelentes, o preço muito bom, são super atenciosos, caprichosos. Aí agora é a cortina da minha sala, eu mandei fazer ela com um chale, né, que deu todo um charme. Esse tecido do chale, se não me engano, é um linho, e eu achei que ficou bem bonito, até me arrependi de não ter mandado fazer um chale para outra cortina, mas acho que eu vou acabar mandando fazer, porque eu acho que dá todo um detalhe, deixa bem mais bonito, né. E assim, eu amei, eu até pensei em colocar persianas, mas acabei optando pela cortina, acho que deixa mais aconchegante mesmo. Então assim ficou a cortina da minha sala, bem linda, eu amei muito. E agora vou mostrar para vocês um pouquinho aí da montagem dos móveis, uma verdadeira bagunça. Aí vai ser a futura lojinha, né, a loja Rosa Choque, que eu tenho desde 2010 na internet, agora ela vai ter um espacinho físico aí. É uma mini lojinha, né gente, mas é para as clientes, para as minhas alunas comprarem os produtos, e vocês também. Quem tiver interesse aí, é só acessar o site e a gente manda o produtinho para vocês. Aí a minha recepção, com o balcão todo desmontado. E eu mandei fazer os móveis na fábrica de móveis Montreal, também aqui de Guarapuava. E eu assim, super indico o trabalho deles, um trabalho maravilhoso, excelente, super atenciosos, caprichosos. Eles, para montar todos esses móveis, eles vão limpando tudo, vão deixando tudo arrumadinho, sabe. Um trabalho perfeito. Eu indico assim, de olhos fechados, para quem for aquele Guarapuava região, e está procurando alguém que faça móveis, super indico o pessoal da Montreal Móveis. Trabalho excelente. Aí eu mandei fazer uma mini cozinha. Depois vocês vão ver no tour completo, como que ficou. Eu acho essencial, né, tem que ter uma mini cozinha aí, né, para fazer um cafezinho. Agora a minha sala, a minha parte de iluminação, aí que um dia, se vocês quiserem, eu gravo um vídeo mostrando tudo para vocês. A minha bancada, que ficou enorme, mas já está faltando espaço, confesso para vocês. Não sei de onde que eu arrumei tanta coisa, que a hora que eu fui organizar, aí já começou a faltar espaço. Essa porta ainda vai ser pintada de branquinho. Então, faltam algumas coisas ainda, né. Mas a gente, com o tempo, vai arrumando e colocando tudo no lugar. Agora eles estavam instalando os espelhos. Nossa, dá um medo nessa hora, né. Então, o pessoal da DELARA Vidraçaria, DELARA Vidros. É, DELARA Vidros, estou olhando ali na camisa dele. Que, eles que fizeram, né, os espelhos, instalaram e também a porta de vidro da lojinha. Vocês vão ver aí mais para frente também. Foram eles que fizeram também um trabalho super bem feito. São super carrichosos. Então, a porta de vidro que eu havia falado para vocês, essa daí, também foi o pessoal da DELARA que instalou. Eu achei que ficou perfeita. Era assim mesmo que eu queria. Era assim que estava no projeto. E faltam ainda algumas coisas na lojinha, como papel de parede, prateleiras. O estúdio está quase 100% terminado. Ainda faltam alguns adornos, né, algumas decorações. Então, pessoal, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Deixar o seu like, o comentário. Compartilhem aí nas redes sociais de vocês para me dar aquela força, aquele apoio. Conto com vocês, tá bom, meus amores? Um super beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho